Muito bom dia, prezados companheiros, muito bom dia, prezadas companheiras, muito bom dia, queridos amigos e amigas que nos acompanham aqui na Rede da Resistência. Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Sempre é um prazer poder iniciar a semana aqui, junto com todos vocês, meus queridos amigos e amigas de todo o Brasil, que fazem parte aqui da Rede da Resistência. Vocês já estão sabendo, eu acredito que todo mundo aqui já está sabendo que agora, gente, aqui nos dias, no início de julho, início de julho, o ministro Marco Aurélio do Supremo Tribunal Federal vai se aposentar, vai se aposentar por idade. O ministro Marco Aurélio chega nos seus 75 anos, que é a idade limite para que ele possa permanecer no Supremo Tribunal Federal. E por conta disso, o Bolsonaro terá a oportunidade de indicar um novo ministro para a Suprema Corte, novo ministro do Supremo Tribunal Federal. E é sobre isso que eu quero conversar com você, é sobre isso que eu quero conversar com vocês. Mas antes disso, peço que você dê um like, peço que você possa curtir, meu caro Osvaldo, peço que você possa me informar a cidade da onde você acompanha a nossa transmissão, né? Onde é que você está acompanhando? Me diga aí, gente, como é que está chegando aí a qualidade do áudio, como é que está chegando a qualidade do vídeo e a cidade? E a cidade, a cidade. E dê um like, dê um like. E é sobre isso que nós vamos conversar. Vocês estão acompanhando toda a polêmica criada no Brasil por conta da decisão do ministro Cássio Nunes Marques, ministro que foi indicado para o Supremo Tribunal Federal pelo Jair Bolsonaro, que de forma monocrática, ou seja, sem consultar os demais ministros da corte, ele decidiu durante a Páscoa que os templos e as igrejas poderiam abrir normalmente. Quais foram os motivos, quais foram as motivações que levaram o Cássio Nunes Marques a tomar essa decisão? Afinal de contas, o próprio Supremo Tribunal Federal, numa outra oportunidade, já havia decidido que que cabe aos municípios, cabe aos municípios e aos estados, mas principalmente aos municípios, definir o que pode ou não pode funcionar. E está certo, está certo que sejam os municípios. Por quê? Porque o Brasil é um país muito grande. Há uma diversidade, há uma diversidade muito grande sobre a realidade de uma cidade ou de outra cidade. A pandemia, o momento da pandemia no Rio Grande do Sul é totalmente diferente do momento da pandemia no Piauí, ou no interior do Rio Grande do Norte, para São Paulo. Então, não é possível que as decisões sobre a pandemia sejam nacionais, sem levar em consideração os aspectos específicos de cada região, de cada cidade, o estágio da doença, o nível de contaminação, a oferta de leitos disponíveis, os índices de mortalidade, enfim. A própria ciência, ela estabelece, Maria Tereza, ela estabelece um conjunto de pressupostos, um conjunto de protocolos que devem ser observados para decidir que o estabelecimento ou não pode funcionar. Aí o ministro do STF, o ministro do STF dá uma canetada e diz, pode abrir, pode abrir as igrejas, pode abrir os templos, vale tudo, vale tudo. Aí eu pergunto o seguinte, qual o objetivo? Qual o objetivo? Qual o objetivo? Algumas pessoas chegam a dizer, não é por causa do dízimo. Gente, eu custo acreditar que possa ser verdade, eu custo acreditar que possa ser verdade, que o que motivou o ministro Cássio tenha sido a pressão por conta da queda da arrecadação do dízimo. Eu custo acreditar. porque se o ministro do STF tomou uma decisão baseado na necessidade de garantir o dízimo, eu não sei nem como qualificar, eu não sei nem como qualificar um cara como esse. Bom, qual é o problema, gente? Agora, agora, em julho, vai haver a troca de ministros do STF. Vai ser indicado um novo ministro. Bolsonaro tem a prerrogativa de indicar um novo ministro do Supremo Tribunal Federal para o lugar do Marco Aurélio. O que que diz hoje na imprensa? O que que a imprensa está especulando hoje? Que um dos critérios a ser utilizado pelo Bolsonaro para defender a indicação do novo ministro do STF será, ele quer saber de antemão, se o cidadão indicado é contra ou a favor do funcionamento das igrejas dos tempos religiosos durante a pandemia. quer dizer, gente, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, como é que o critério, como é que o critério a ser observado, como é que o critério a ser observado pelo presidente da república para escolher o ministro do STF é se o cara é contra ou a favor do funcionamento dos tempos e das igrejas durante a pandemia, gente. Um cara que vai ficar um cara que vai ficar 20, 30 anos do ministro do STF, esse Cássio Nunes Marques, vai ficar 26 anos, 26 anos no Supremo Tribunal Federal. 26 anos no Supremo Tribunal Federal. Daquilos anos, as pessoas nem vão nem vão lembrar mais que um dia o Brasil foi governado pelo Bolsonaro, pela quadrilha dos filhos do Bolsonaro. e mesmo assim, mesmo assim, os ministros do STF indicados pelo Bolsonaro ainda estarão lá. Ainda estarão lá. Então, indicar um ministro para o STF é uma coisa muito grave, uma coisa muito séria. é uma coisa muito séria, é uma coisa muito grave. Rafael, o PT não está perseguindo igreja nenhuma, Rafael. Olha, o PT está perseguindo. O PT nunca perseguiu igreja nenhuma. Isso não terá nada a ver com o PT. Não é uma questão de ser do PT ou não ser do PT. Isso é uma questão de saber se você é uma pessoa que observa minimamente princípios princípios científicos, ou se você ignora a ciência. É isso que está em debate. Tem nada a ver com o PT ou não ser do PT. Tem nada a ver com ser do PT ou não ser do PT. O que está em discussão é outra coisa. O que está em discussão é se você é uma pessoa que observa o que a medicina, o que a ciência, o que as pessoas estudam, dizem sobre um determinado assunto ou não. Agora, um dos critérios, meu caro Sérgio, um dos critérios a ser utilizado para definir um dos critérios para definir se o ministro deve ou não ser indicado para a Suprema Corte ser esse, ser esse, o cara é a favor ou contra a abertura dos templos, a favor ou contra... Eu vou contar uma história para vocês, gente, vou contar uma história para vocês que eu vivi, eu vivi, ninguém me contou, eu vivi, certo? quando teve o incêndio da Moate Kiss em Santa Maria, quando aconteceu o incêndio da Moate Kiss em Santa Maria, vocês lembram do incêndio da Moate Kiss? Eu, eu, na época, fui designado para coordenar o grupo de trabalho que apresentou um conjunto de propostas de alteração da legislação brasileira. honestidade à parte, nós fizemos um ótimo trabalho, nós fizemos um ótimo trabalho, né? Fizemos um estudo rigoroso da legislação, fizemos uma análise comparativa com a legislação de outros países, e na época fizemos um ótimo relatório, ótimo relatório, propondo um conjunto de atualizações na legislação brasileira, para evitar, para evitar que as pessoas pudessem viver uma situação como aquela que foi, né? tragicamente vivida em Santa Maria. Um local, né? que não tinha saída de emergência adequada, que não tinha, né? um projeto, né? Um bom projeto de prevenção de incêndios, né? Enfim, todos vocês sabem que aquele incêndio da Moat quis, ele tinha ali um conjunto de equívocos que criminosamente fizeram com que aquela tragédia acontecesse. E eu propus, então, eu propus que uma série de normas básicas, saída de emergência, plano de prevenção, limites para lotação de locais públicos, enfim, uma série de propostas que eu fiz a partir do estudo que eu elaborei, como eu disse, sabendo, inclusive, o que estava acontecendo em outros países. E na época, escutem o que eu estou dizendo, na época, era presidente da Câmara o Eduardo Cunha, era presidente da Câmara o Eduardo Cunha, que era um forte integrante da bancada evangélica. Eduardo Cunha era um dos líderes da bancada evangélica na Câmara dos Deputados. Eduardo Cunha era um dos líderes da bancada evangélica na Câmara dos Deputados. Muito bem. Quando o projeto chegou a fase final da tramitação, eu estava no plenário, o Eduardo Cunha me chamou, me chamou, falou, deputado Paulo Pimenta, o senhor está trabalhando nesse projeto das regulamentação, concessão do Alvará, em função desse negócio da boate quis, e o pessoal da bancada evangélica está muito preocupado. Está preocupado com o quê, Eduardo Cunha? Não! Porque essas regras aí que tu está propondo, essas regras que tu está estabelecendo, vai atingir também as igrejas. E as igrejas não têm condições de se se adaptarem a essas regras. Eu falei para uma presidente, é muito difícil eu fazer um projeto de lei que estabeleça regras para funcionamento de estabelecimentos que reúnem público e essas regras não valerem para todos os estabelecimentos. Elas têm que valer para todos os estabelecimentos. Sim, mas se o senhor mantiver as igrejas evangélicas no projeto, as igrejas no projeto, o senhor não vai aprovar esse projeto. Porque nós não vamos permitir fazer uma presidente. Como é que eu posso fazer um projeto de lei? Como é que eu posso fazer uma regulamentação no país dizendo que um estabelecimento que reúne mais de 200 pessoas, ele tem que ter saída de emergência, ele tem que ter sistema de proteção de incêndio, ele tem que ter uma série de normas e eu não vou incluir as igrejas, presidente. Ele falou, tu vai lá e fala com o coordenador da bancada evangélica, eles querem falar contigo lá na... E eu fui falar, eu fui falar. E meia da brincadeira, meia da brincadeira, mas falando a verdade, na época o coordenador da bancada evangélica disse assim pra mim, deputado, o senhor não se preocupe que nas igrejas Deus cuida. O senhor não se preocupe que as regras de incêndio, essas coisas que o senhor tá falando aí são muito importantes, mas nas igrejas o senhor não se preocupe que Deus cuida. E muitas, muitos locais onde as igrejas funcionam são prédios antigos, alguns eram cinemas antigos, na maioria dos casos são prédios que são alugados e não tem como a gente adaptar um prédio desse, mas isso aí é muito caro, mas isso aí é muito caro se nós tivermos que adaptar esses locais que a gente utiliza. Aí tem também a questão do... tem também a questão do isolamento acústico, a questão do barulho, não é? Então não dá. Se o senhor mantiver... se o senhor mantiver... as igrejas dentro do projeto, o projeto não vai ser aprovado. E de fato não foi. O projeto foi totalmente descaracterizado. O projeto foi totalmente descaracterizado. Agora, eu volto a perguntar para vocês. Estou falando de maneira respeitosa, inclusive com você, meu amigo, com você, minha amiga, que está aqui nos acompanhando, que eventualmente é uma pessoa que frequenta uma igreja evangélica. Falo para você de forma respeitosa, falo para você de forma educada. você acha que em algum lugar do mundo alguém aceita que uma regra de prevenção de incêndios sirva para determinados estabelecimentos, para determinadas atividades e outras não? você acha que em algum lugar do mundo alguém considera razoável que você estabeleça uma legislação complexa e difícil como essa questão da prevenção de incêndio e por conta da influência política, por conta da pressão política, determinadas atividades fiquem de fora? me responda, me responda. O Gunnar aqui está perguntando você acha que futebol não tem Covid? Gente, eu não sou a favor do futebol funcionar. Eu não sou a favor do futebol funcionar. Eu não sou a favor. O que eu estou dizendo é que nós devemos ter uma coerência. Nós temos que ter uma coerência do ponto de vista do comportamento. Nós não podemos ter dois pesos e duas medidas. Porque aí, quando você não tem coerência, de fato, você permite que a população, você permite que o poder público vire a casa da mãe Joana. É por isso que eu defendo que existam critérios transparentes, critérios justos para que efetivamente as coisas possam serem aceitas de maneira adequada. Quando você tem dois pesos e duas medidas, quando você não tem coerência do ponto de vista das decisões que você toma, realmente, você cria no país uma situação de insegurança jurídica. E essa insegurança jurídica é o que nós estamos conversando aqui. Essa insegurança jurídica é exatamente o que nós estamos conversando aqui. E que vai no sentido contrário de tudo aquilo que eu defendo como certo. Vai no sentido contrário de tudo aquilo que eu defendo como correto. É você ter regras estáveis, você ter regras transparentes e, nesse caso, nas igrejas, então, está aí. Então, me preocupa muito, me preocupa muito, né, o Baldo. É isso mesmo, Baldo. Me preocupa muito, né, essa essa história, me preocupa muito essa história de que um dos critérios a ser analisado sobre a questão do, da escolha do novo ministro do STF é qual é a opinião que ele tem, né, o tricolor Joás Tricolor comenta aí a liminar que o genocida pediu sobre os governadores que foi derrubar. Eu, meu amigo aqui, Joás Tricolor, desisto, o senhor quase não responde o que perguntamos, mas são centenas de perguntas, meu amigo. São centenas de perguntas. Eu procuro dar uma atenção aqui, né, sem perder o raciocínio, sem perder o raciocínio, mas são centenas de perguntas. Graças a Deus, cada vez que a gente abre uma transmissão aqui, são centenas de amigos, são centenas de amigas que acompanham a rede da existência, que fazem parte dessa trincheira que estão aqui para nos prestigiar, né. De fato, já tem uma decisão do Supremo Tribunal Federal, isso eu já falei aqui no início, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que os estados e municípios têm competência para definirem as regras de funcionamento, o horário dos estabelecimentos, dos horários de circulação das pessoas, então, a decisão do Cássio Marques, ela contraria a própria decisão do STF, que reconhece que os estados e municípios têm competência para regulamentar e regrarem os horários de funcionamento das coisas. Os horários de funcionamento das coisas, ou seja, se o Supremo Tribunal Federal já disse, já disse algo, se o Supremo Tribunal Federal já disse que cabe aos estados e municípios regulamentarem o horário de funcionamento das coisas, é claro que o funcionamento dos templos e das igrejas está dentro dessa decisão já adotada pelo Supremo Tribunal Federal. Segundo o nosso amigo Gunnar, gente, não tem nada a ver com o dízimo, são pessoas que entram em depressão, a igreja ajuda as pessoas a lidarem com isso. Muito bem. Acho que é um argumento bonito aqui apresentado pelo Gunnar. A pandemia faz com que as pessoas entrem em depressão e a igreja ajuda as pessoas a lidarem com isso. Muito bem. Um argumento, um argumento que nos foi aqui apresentado pelo nosso amigo Gunnar Winkler. Agora eu pergunto, será que não dava pelo menos durante esse período mais agudo da pandemia as pessoas acompanharem o culto pela televisão, acompanharem a missa pelo rádio, sabe que pelo menos durante esse momento mais delicado da pandemia, principalmente naquelas cidades onde os índices de contaminação estão muito grandes, onde os hospitais estão superlotados, onde não tem vaga nas UTIs, será que nessas cidades, nesses casos, não poderia ser observada uma regra para evitar uma explosão de novos casos? Meus amigos e minhas amigas, eu pergunto uma coisa para vocês. Nós tivemos agora Páscoa. Eu vi as imagens lá da igreja do pastor Valdomiro, aquele que vende feijão mágico. Valdomiro do feijão mágico. Eu vi as imagens da igreja dele em São Paulo. Elas estavam superlotadas. Eu pergunto a vocês, eventualmente, se ali nós tivermos algumas pessoas que estavam naquela curva, que estão contaminadas, que têm o vírus, e que isso eventualmente possa levar a uma propagação da doença com o crescimento de casos. Quem é que vai se responsabilizar por isso? quem é que vai se responsabilizar por isso? Vai ser o pastor? Quem é que vai se responsabilizar em Mi Rosa de Vila Soares se eventualmente não tiver leito de UTI, não tiver leito para as pessoas? Quem vai ser? Quem vai ser responsabilizado? Quem vai ser responsabilizado? Essa é a questão, gente. Quem vai se responsabilizar pelas vidas perdidas, pela explosão dos leitos de UTI, pela falta de condições de atendimento. Ah, não era essa a intenção? Eu sei que não era a intenção. é isso aí, Joyce Tricolor. Ah, não era a intenção. Eu sei que não era a intenção. Mas, como diz um ditado popular, tem muita gente no inferno com boas intenções. Carlos Sessegolo, tem muita gente no inferno com boas intenções. Tá cheio. Quem ainda não deu like, deu like, ainda não nos disse a cidade onde acompanha a nossa transmissão, diga cidade. você está aqui na rede da resistência. Eu sou o deputado federal Paulo Pimento, do PT do Rio Grande do Sul, e agradeço muito a cada um de vocês que faz parte aqui dessa trincheira, né? Dessa trincheira de luta, dessa trincheira de resistência que é o nosso canal, né? Que é forte, assim, como ele é, graças, Paulo Quadrado, graças a participação de vocês, né? Que fazem com que esse canal tenha a força que ele tem, seja essa potência que ele é. Por isso que eu fico assustado, por isso que eu fico preocupado, quando eu vejo a notícia hoje que um dos critérios que o Bolsonaro quer utilizar pra definir quem vai ser o substituto do Marco Aurélio é saber se o camarada é a favor ou contra que as igrejas e os templos funcionem durante a pandemia. Ora, meu Deus, ora, meu Deus, isso não pode ser critério, gente, vai escolher o ministro do Supremo do Tribunal Federal que vai ficar vinte, vinte e cinco anos lá na Corte Suprema, gente. Impossível. É impossível. realmente fica muito difícil. É muito difícil a gente aceitar o negócio desse. um forte abraço, meus amigos. Um forte abraço. A gente volta mais tarde. A gente volta mais tarde. Valeu!